Olha pra mim Eu sei que o nosso amor ainda não chegou ao fim Toda briga de amor é passageira Escute o seu coração Cuide da nossa paixão Nós nascemos um pro outro O nosso caso não é brincadeira Você já sabe que eu te amo tanto Venha comigo, me dê uma chance O que passou, passou, passou Ficou pra trás Você já sabe que eu te amo tanto Tudo vai ser como era antes A gente tem a vida inteira Pra se amar A gente tem a vida inteira Pra se amar Toda briga de amor é passageira Escute o seu coração Cuide da nossa paixão Nós nascemos um pro outro O nosso caso não é brincadeira Você já sabe que eu te amo tanto Venha comigo, me dê uma chance O que passou, passou, passou Ficou pra trás Você já sabe que eu te amo tanto Tudo vai ser como era antes A gente tem a vida inteira Pra se amar Você já sabe que eu te amo tanto Venha comigo, me dê uma chance O que passou, me dê uma chance O que passou, passou, passou Ficou pra trás Você já sabe que eu te amo tanto Tudo vai ser como era antes A gente tem a vida inteira Pra se amar A gente tem a vida inteira Pra se amar A gente tem a vida inteira Yes Obrigado 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 Gracias Obrigado